Pelo mar Pode levar um dia ou dois Pra você entender o que eu quero dizer Pode levar um dia ou dois Mas só você pode me entender Eu tentei convencer minha cabeça A parar de pensar Pra me dar um tempo pra relaxar Enquanto eu toco em você Nada parou, nada continuou Pode levar um dia ou dois Pra você entender o que eu quero dizer Pode levar um dia ou dois Mas só você pode me entender Nada te Mas só você pode levar um dia ou dois Mas só você pode levar um dia ou dois